Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é do time, e muito boa noite, pra quem é do noite Adria, que volta o negócio apresentando pra mais uma maluquice, mais um passo a passo doido aqui, tá? Gente, tá chegando o dia dos namorados, né? Então eu resolvi fazer mais uma coisa com coração, né? Então, eu vou fazer um patchwork aqui, ó, vou emendar aqui, ó São seis partes desse tapete, que eu vou... quer dizer, eu tô fazendo tapete Se o povo vai botar na parede, eu não sei, entendeu? Você vai botar no chão Eu tô fazendo como tapete De 20 por 25, cada quadrado desse aqui, quer dizer, retângulo, né, gente? Quadrado são quatro lados iguais, isso aqui é um retângulo Ele tem 20 por 25, pra caber esse coração maior aqui, tá? Eu tenho esses outros corações menores aqui, mas eu vou fazer com esse aqui Gente, quem não tem o molde, dobra uma folha no meio e faz um coração Tá? Não tem bicho de sete cabeças pra fazer um coração Eu sou dona lei do menor esforço Então eu já tenho essa régua aqui Que ele também é um coração meio estilizado, tá vendo? Ele não é certinho, né? É um coração Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o patchwork aqui, ó, direito com direito Vou costurar primeiro essa fileira aqui Depois costuro essa fileira aqui, ó, direito com direito E direito com direito E depois eu venho e fecho aqui, ó Direito com direito e fecho aqui Vou pro ferro, bato essa costura, tá? E depois eu vou quiltar esse produto aqui Botar a manta e fazer um quilt Pra depois eu fazer um patch aplique Que eu vou aplicar esses corações aqui Como é que vai ser? Gente, vai ser nesses tecidos aqui de corações, olha Eu só ainda não decidi se eu vou fazer um quilt Um quilt não Um patchwork, né? Com esses corações assim E colocar aqui, ó Meio a meio Ou se eu vou fazer o coração inteiro, tá? Ainda não decidi não Fica aí pra vocês saberem o que eu vou decidir E não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like, gente Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto Eu coloco esse molde aqui Vou colocar lá no meu face E no meu Instagram não dá Porque é foto Né? Mas vou colocar no meu face Lá no meu grupo No WhatsApp Esse coração aqui Quem quiser fazer esse coração estiloso aqui Tá bom? Aí é só vocês imprimirem Esse coração aqui Ele tem, ó Vamos lá Ele tem 16,5 Por 20 Tá? Pra vocês terem uma noção 16,5 por 20 Daqui até aqui E daqui, gente Pra cá Ele tem 13 Tá? Ó 16,5 daqui pra cá 13 aqui Enquanto eu falei aqui Já esqueci, ó 20 aqui Tá? Pra vocês terem uma noção De como é o tamanho desse coração aqui Então eu vou fazer Esse Patchwork aqui E já mostro pra vocês As emendas, tá? Bem, turma, ó Fiz a emenda Tá? Bati com o ferro Abri as costuras Ó Porque agora eu tenho que colocar a manta Vou colocar a manta E fazer um quilte aqui Gente, vocês podem fazer um quilte reto Um quilte caminho de bêbado Tá? Quilte reto, ó Pode pegar aqui, ó Ou senão você marca aqui o meio Faz assim, ó E assim Você pode fazer um quilte aqui Do jeito que você quiser Tá? Da forma que você quiser Aí você passou uma linha aqui Vai andando de 4 em 4 3 em 3 Tá bom? Aí é tudo com vocês Do jeito que vocês vão fazer o quilte aqui Ou matelacê Como vocês preferirem chamar Tá bom? O babado é que eu torcei a manta Então eu vou ter que pausar esse vídeo Pra ir comprar a manta, tá? Bem, turma Como eu não tinha manta Também não fui comprar Peguei o resto de manta Saí emendando tudo, tá? Até fazer o tamanho que eu preciso Já adesivei Ferro em... Ih, deu branco agora, hein, gente Ferro em algodão Tá? O lado poroso Porque essa aqui é R1 O lado poroso pra cima Coloca o ferro Espera Conta de até 10 e anda Conta de até 10 e anda, tá? Até você sentir, ó Que ela ficou presa Tá bom? Vamos tirar agora Esse excesso de manta Aqui Tá? Que a gente não precisa trabalhar Com esse monte de manta aqui Então a gente tira o excesso E vamos fazer agora Um quilte, gente Que a gente precisa fixar Essa manta Aqui nesse tecido, tá? Então nós vamos Fazer um quilte aqui Eu não sei se eu faço Um quilte reto Um quilte caminho de bêbado Como sempre A minha dúvida atrói, né? Se for fazer um quilte reto, gente É só pegar a régua Fazer linhas Use a canetinha Que apaga com o ferro Tá? Tem várias marcas aí no mercado Tá? Tem a fantasminha Tem a fashion Tá bom? Vocês usem ela Ou o giz Tá? Tanto faz Aqui, ó Pega a régua Ou você faz uma linha assim, ó Na diagonal Ou você pode pegar aqui o meio aqui, ó E traçar aqui, ó Diagonais pra cá Tá? Aí depois você faz diagonais pra cá Depois você faz pra cá Aí você faz do jeito que você achar melhor Ou faz linhas reta Pega uma reta aqui, ó Passa Ele vai contando Tá? Tanto faz, gente Como vocês vão fixar isso aqui Não tem problema Não quer gastar muito tempo Faz largas Tá? Quer fazer uma coisa mais delicada Faz mais estreita Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever, ó Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto, tá? E me seguindo as minhas redes, gente Mudei de loja Agora tô numa loja maior Tá bom? Então vocês vão ter agora Muito mais artesanato Se vocês quiserem adquirir Qualquer problema lá da loja Tá bom? Problema Olha, gente Tô ficando doida É que são Seis e quinze da manhã, gente Então eu ainda não acordei não, tá? Ainda tô sonolenta Então não liga não pras Coisas que eu tô falando não, tá? Então se vocês quiserem algum produto É só vocês entrarem aí no meu Instagram No Facebook Que vai ter sempre novidade pra vocês E tudo que eu vou fazer aqui no YouTube Eu posto primeiro lá, tá? Minhas redes sociais Tá tudo aqui embaixo É só vocês, ó Rolarem a barra aqui Que vocês vão ver as minhas redes sociais Então eu vou fazer esse quilte aqui Aí, então Fiz os biscoitinhos, ó Tá? Aqui, ó Caneta, tá vendo? Agora eu vou lá no ferro E vou tirar isso tudo aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como é que vai sair Todinha essa marca aí de caneta Tá? Pronto, gente Aí, ó Viu? Saiu tudinho, ó Agora, gente O que que eu vou fazer aqui? Lembra que eu vou colocar os corações Né? Só que eu não decidi se eu vou fazer Meio coração com uma cor E meio coração com outra Né? Assim, ó Metade com uma cor Metade com outra Mas não decidi Vou decidir aqui agora Vou fazer todos eles Depois eu mostro pra vocês Como é que eu fiz Tá? Pra aí, pra ficar mais fácil De fazer a composição Bem, então Cortei aqui, ó Desenhei aqui em cima Com a canetinha que apaga Três corações, tá? Esse aqui é o papel termocolante Tá? Não é filme termocolante Nem papel definitivo, tá? É papel termocolante Mas ele é só papel De um lado ele é poroso E do outro lado ele é liso Tá? Então eu vou adesivar ele aqui agora Como é que eu faço? O mesmo jeito que eu faço a manta Eu faço aqui, ó Vou pegar o ferro e colocar aqui Só que por menos tempo Porque esse é papel Tá bom? E vou adesivar esse papel aqui Depois vou vir aqui atrás E fazer o desenho dos corações Tá? Pronto, gente Aqui, ó Desivei Tá? Ó Agora eu vou pegar o coração E vou desenhar aqui, ó Só que não desse lado Desse Tá? Ó Aqui, gente Já não precisa ser com a canetinha que apaga Pode ser com qualquer outra caneta Tá? Ó Desenhar aqui agora E depois, gente Vou recortar tudo Ó Desenhei Vou desenhar aqui mais dois E depois vou recortar Tá? Bem, gente Resolvi fazer um coração assim, ó Tá vendo? Eu fiz o coração inteiro Ó Tá? E agora eu parti ele no meio Pra ele ficar certinho, gente Você tem que colocar um coração em cima do outro Vou ensinar vocês a fazer isso agora, ó Usa aqui a placa, ó Bota aqui, ó No meio E aqui, ó No meio Tá? Vem com outro coração por cima Por quê? Porque na hora de fazer a emenda deles dois, gente Eles vão estar certinho, ó Na hora do corte E você vai cortar ele aqui, ó Ó Certo? Aqui, ó Certinho aqui, ó Aqui pra cá Ó Pronto Aí significa que esse aqui Vai combinar com esse aqui E esse aqui com esse aqui Por quê? Porque o corte passou igualzinho No de cima e no de baixo, ó Tá vendo? Espetáculo, né? Depois, gente Eu vou adesivar isso aqui, ó Gente, só não perde os pares Porque senão Não vão casar, tá? Prende um par no outro Pra vocês terem certeza De que par é com que par, tá? Pronto Pra adesivar, gente Ó Pra adesivar Você solta aqui, ó Pega aqui atrás Dá um risco aqui, ó E você vai tirar o papel, ó Ó Se soltar, gente Isso aqui, às vezes, solta, ó Tá? Você coloca um pouquinho De cor pano Tá? Deixa eu tirar aqui primeiro Senti que tá soltando muito Você já cola logo, ó Vem aqui, ó Porque o ferro não tava muito quente Por isso que tá acontecendo isso Ó Você já cola aqui Pronto Aí você vai tirando O papel de trás, ó Ó Tá? Isso, gente Ajuda a você a trabalhar Ó Tá? Mesma coisa que você fez ali Você vai fazer aqui Você vai ver o centro Aqui, ó E vai colocar bem no meio Do seu tecido, tá? Senão fica uma coisa assim Meia Quer dizer, você pode botar até uma coisa bagunçada Inclinar um pro lado Inclinar um pro outro Tá? Você pode até fazer uma coisa Meia bagunçada Aí é com vocês, ó Você vai casar aqui certinho Os nossos corações aqui, gente Eles vão tá Porque a gente vai ter que fazer Essa emenda aqui, tá? Então eles vão tá Sempre costuradinho Um no outro Tá? Mas uma costura bem forte Pra eles não arrebentarem nunca No amor deles Tá certo? Então vou colocar tudo isso aqui E depois eu vou fazer um caseado Em volta E um ponto aqui, ó Ou você faz um ponto de zigue-zague Se você não tiver um ponto É... De bordar na máquina Você faz um ponto de zigue-zague Não tem problema nenhum O ponto de zigue-zague vai ficar assim, ó Tá? Aí ele vai prender direitinho E não vai desfiar Tá bom? Aqui, ó Tipo um coração do... Como é que é o nome dele? Ai, aquele médico e o louco É... O Frankenstein Né? O Frankenstein era todo... Todo costurado em zigue-zague Então, nós vamos fazer aqui, ó Vocês podem fazer um zigue-zague Aqui Então, eu vou fazer essa composição E já mostro pra vocês Bem, turma Ó Coloquei aqui um ponto de bordado Aqui dentro Você pode botar o zigue-zague Como eu falei E aqui em volta Eu fiz um ponto de caseado Que você também pode botar O ponto de zigue-zague, tá? Ou fazer a mão Você pode fazer esse pontinho Caseado aqui a mão Que também vai ficar lindo Se vocês souberem fazer Então, fiz esse conjunto aqui Agora, eu vou fazer esse aqui, ó Tá? Como é que eu fiz isso? Gente, eu botei daqui pra cá Um centímetro E marquei o meio aqui, ó Tá? Pra poder ficar tudo centralizado Canetinha que apaga Ó Aqui, ó Marcando aqui E marco daqui pra baixo, ó Um centímetro Ó E aqui Eu passo uma linha Gente, isso sai depois, tá? Ó Pra eu fazer aqui a marcação E vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui embaixo Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá? Ó Não esquece de ir Nas minhas redes sociais Pra vocês Saberem tudo Que eu tô postando, tá? Vou fazer aqui agora A mesma coisa aqui, ó E depois a gente vai ver Como é que coloca esse forro Se a gente vai colocar mais alguma coisa Pra enfeitar isso aqui Gente, vocês sabem Que sai tudo da minha cabeça, tá? Eu ainda não fiz nenhum desse, não Esse é o primeiro Tá bom? Então vamos lá Bem, turma Terminei aqui, ó Viu? Prendi Acertei aqui do lado Tá? Refilei Agora eu vou colocar, ó Esses frusózinhos aqui, ó Tá vendo? São umas florezinhas Ó Eu queria ter outra cor Uma cor mais forte Mas infelizmente Não tenho Tá? E como eu preciso terminar Esse passo a passo Então eu vou colocar Esse amarelinho mesmo, ó Tá? É simplesmente Pra dar um charminho Vai ficar uma coisa assim Bem singela Não vai ficar assim Nada pulando Tá? Então eu vou prender aqui, ó Vinha em agulha Não vou passar na máquina Tá? Vou prender aqui Porque não tem necessidade Gente, essa linha aqui Ela é uma linha forte, tá? Ela é... Ela é tipo uma linha de cafifa É linha seta Tá? Aqui, ó Tá bom? Se vocês poderem comprar E ela ficar quase transparente Aqui, ó No trabalho que a gente vai fazer Não aparece Aí você não precisa Dar tantos pontos Tá? Ó Aí, ó Porque ela não vai arrebentar Nem vai aparecer Aqui no trabalho Tá bom? Vou prender tudo E aí vou ver o forro Que eu vou colocar Gente, forro aqui Pode ser brim Pode ser jeans Tá? Agora, se você for fazer um painel Pode botar um outro tecido Qualquer Um textolene Tá? Você pode colocar um tecido Que não... Que não tem problema nenhum Mais baratinho Porque vai ficar atrás Né? Compondo a moldura Então, não tem problema Aí, tá vendo, gente? Como é que a linha Não aparece, ó Tá? Então, eu vou prender Isso tudo aqui E já mostro pra vocês Como colocar o forro Bem, turma Coloquei aqui o forro, ó Direito com direito Tá? Prendi aqui tudo Vou agora vir aqui Por esse lado aqui, gente E passar aqui, ó Um pezinho de máquina Deixando uma abertura aqui Que eu preciso desvirar Esse trabalho Tá bom? Aí, depois que a gente desvirar A gente passa de novo Pra gente passar o pês-ponto Pra segurar bem firme, tá? Então, deixa a abertura E faz o contorno dele Retrocesso aqui E retrocesso aqui Tá? Tá? Pronto, turma Já passei Agora eu tô refilando, ó Tirando o excesso Ó De acordo com a Com a parte aqui Ó Tirei esse excesso, gente Vamos desvirar Através daquele buraco Que nós deixamos Ó Tá? Gente, não esquece De cortar as pontas Pra quando a gente desvirar Ficar tudo certinho, ó Tá? Tem que cortar Esses quatro biquinhos aqui Sem pegar na linha, hein? Pronto Agora, onde a gente Deixou o buraco, ó Nós vamos desvirar Nós vamos desvirar Esse trabalho Sempre puxe, gente Pela parte que tá maior, tá? Aqui, ó Pega aqui e puxa Ó Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like, ó Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá bom? Depois que a gente Desvirar aqui, gente É só passar Uma costura De segurança E o nosso trabalho Vai estar Prontinho O nosso tapete Vai estar Prontinho Gente, quem quiser Me segue nas minhas redes Lá eu posto Primeiro que aqui, tá? Provavelmente esse tapete Vai aparecer lá Primeiro do que aqui Tá bom? E quem quiser Adquirir qualquer problema Agora estou com Loja física Mandamos pra todo o Brasil, tá? Só você ver Quanto é que vai ficar o frete Entre em contato Pelo zap Tá bom? Então vamos lá, ó Desviramos aqui, gente O que nós vamos fazer, ó Vamos dobrar aqui, ó Certinho Tá? Vamos vir aqui, ó Bater com o ferro Aqui, ó Ó E vamos passar Uma costura Bem aqui na beirinha Mas bem na beirinha Mesmo, gente Ó Tá? Não pode ficar assim, ó Tem que ficar assim, ó Certinho Tá? Isso você faz com o ferro Depois que você fez isso Você vem aqui Passa uma costura Bem na beiradinha Aí nosso trabalho Vai estar pronto Já mostro pra vocês Aí, turma Terminei Meu tapetinho De coração Olha que gracinha Que ficou Olha o vermelho Atrás Tá? Você pode botar Brindins Pode botar aqui Um tecido Mais grosso Se for fazer tapete Se for fazer um pano Pra você pendurar Na parede Aí você pode botar Um tecido aqui Mais Mais barato Tá? Tipo um textolene Tá bom? Mas normalmente neutro Tá? Nada de florido Estampado Não Apesar de que não vai aparecer Mas mesmo assim Tá? Aí Terminei Gente Quem quiser meus moldes Quem quiser a minha calculadora É só acessar aqui embaixo Que tem meu telefone Entre em contato comigo Quem quiser comprar Os meus produtos Também é só entrar em contato Comigo pelo zap Tá? Que a gente envia Pra todo o Brasil Só consultar o frete Certo? Então é isso aí Gente Voltando por aqui Um beijo lindo Ó No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto